Você está precisando de uma parafusadeira para serviços domésticos como montar e desmontar armários, guarda-roupas ou até mesmo instalar uma prateleira? Então nesse vídeo eu te mostrarei as melhores parafusadeiras para uso doméstico com preços abaixo dos 300 reais disponíveis no mercado. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alguma vez você já teve que montar e desmontar algum móvel na sua casa com aquelas chaves manuais? A parafusadeira veio para resolver esse problema, dando maior praticidade para o nosso dia a dia. Mas muitas pessoas acham que as parafusadeiras boas são muito caras e as que são mais baratas não prestam nem para serviços mais simples. Mas isso não é verdade. Existem muitos modelos bons e baratos de parafusadeiras disponíveis no mercado para uso doméstico e vou te mostrar alguns dos quais eu já testei e posso falar com base na minha experiência com eles. Nessa lista teremos dois modelos de parafusadeiras para pequenos furos e aparafusamentos e dois modelos alternativos, que além de aparafusamentos e pequenos furos você pode fazer perfurações em alvenaria, perfurações em parede, pois já possuem a função impacto. Mas sem mais enrolações, bora para a lista. Começando com a Bosch GSR 1000 Smart. Possui um preço sugerido de R$ 280 a R$ 350, bateria de 12V 1.5A, mandril de 1 quarto, torque máximo de 15N, rotação de 700RPM, não possui a função impacto, possui luz de LED, não tem posições para torque e nem velocidade mecânica. Ou seja, a sua velocidade é controlada exclusivamente no gatilho. Bateria de lítio, uma capacidade de perfuração de 10mm em madeira, 6mm em aço e não possui capacidade de perfuração em alvenaria, porque não tem a função impacto. Não tem bateria removível e a tensão do carregador é bivolt. Eu tenho uma parafusadeira dessa há quase 4 anos e até hoje vem dando conta do recado. O que eu mais gosto dela é a praticidade para parafusamentos em qualquer lugar e posição, devido ao seu peso e tamanho compacto. Imagina ter que fazer a parafusamentos em locais altos acima da cabeça, o quanto uma parafusadeira leve pode ser prática. Com ela, eu já montei e desmontei vários guarda-roupas grandes e a carga da bateria foi suficiente, sem a necessidade de ter que parar o trabalho e colocá-la para carregar. Mesmo assim, se por acaso isso acontecer com você, vai que você tire um dia todo para montar e desmontar móveis e a bateria vier a acabar, essa parafusadeira não te deixará na mão. Ela tem um sistema de carga rápida, ou seja, suponhamos que a bateria acabe. Assim que você colocar para carregar, em apenas 30 minutos, ela terá uma boa carga para você terminar o seu trabalho. Ou se preferir esperar um pouco mais, em apenas uma hora você terá uma carga completa. E o que é muito bom para uma máquina que não possui bateria removível. Infelizmente, um ponto negativo dela é a bateria ser fixa, o que para alguns pode ser um problema, já que você não consegue trabalhar com baterias reservas para esse modelo. Porém, esses modelos com baterias removíveis são feitos para uso mais profissional, onde a pessoa não pode esperar para que a máquina carregue. Porém, essa não foi a proposta que a Bosch teve ao desenvolver a GSR-1000 Smart. O intuito dessa parafusadeira é ser compacta e prática para os serviços do dia a dia. Principalmente, os usos domésticos e hobby. Um ponto negativo que eu vejo nela é o mandril de 1 quarto. O mandril de 1 quarto te permite usar brocas com até 7 milímetros. Ou seja, você não consegue utilizar brocas mais espessas nela. Porém, como eu já disse, o intuito da Bosch foi desenvolver uma máquina para parafusamento simples. O que essa máquina faz muito bem. Como eu disse, eu comprei ela para parafusamentos na minha marcenaria há 4 anos. E hoje, compraria novamente. Caso você queira ver um vídeo mais detalhado dela, vou deixar aqui no card, tá bom? Também muito parecida até no design, temos a Black & Decker LD12S. Possui um preço sugerido de R$ 220 a R$ 280. Bateria é de 12 volts, 1.5 ampere. Mandril de 3 oitavos. Não consegui encontrar informações sobre o torque máximo dela. Rotação de 900 RPM. Não possui a função impacto. Possui luz de LED. Não possui posições de torque e nem velocidade mecânica. E assim como o modelo da Bosch, o seu ajuste de velocidade é feita totalmente no gatilho. Bateria de lítio. Tem uma capacidade de perfuração de 15 milímetros em madeira. 6,5 milímetros em aço. E não possui capacidade de perfuração em alvenaria, porque não tem a função impacto. Bateria também não é removível. E o carregador também é bivolt. Essa parafusadeira da Black & Decker tem o mesmo propósito do modelo da Bosch. Porém, com algumas diferenças técnicas, como um mandril maior de 3 oitavos, e uma rotação maior com 900 RPM. Mas Jair, isso faz diferença? A resposta é sim, faz diferença. Imagina assim comigo. As duas estão furando o mesmo material e com a mesma broca. Qual terminará o furo primeiro? Se ambas tiveram o mesmo Newton, a com maior rotação terminará a perfuração primeiro, pois em um minuto, a Black & Decker LD12S rodará 200 vezes a mais do que o modelo da Bosch GSR 1000 Smart. Conseguiu entender? Então a Black & Decker LD12S é melhor do que a Bosch GSR 1000 Smart? Em rotação e tamanho do mandril, sim. Porém, tem outras coisas que devemos analisar, mas não é assunto para esse vídeo. Então caso você queira ver uma análise completa, vou deixar aqui no cards um vídeo onde mostro uma comparação completa entre esses dois modelos, tá bom? Ou se você quiser ver um vídeo mais detalhado desse modelo da Black & Decker LD12S, também tem um teste de desempenho que fiz dela, e também vou deixar aqui em cima no cards e na descrição do vídeo, tá bom? Agora vamos para um modelo mais alternativo, que também te atenderá em perfurações em parede e também com um preço bem acessível. Só que antes, já deixa sua curtida e se inscreve no canal. Tem muitos vídeos novos chegando, tem recomendações de ferramentas, vídeos tutoriais de passo a passo, ideias para ganhar dinheiro com a marcenaria e muito mais. E a única forma de você não perder nenhum, sabe como é? É sendo inscrito aqui do canal. Então aproveita que é de graça mesmo e já se inscreve, tá bom? Já se inscreveu? Então bora para a próxima parafusadeira da lista. WONDER PFV120i Possui um preço sugerido de R$190 a R$320, bateria de 12V, 1.3A, mandril de 3 oitavos, torque máximo de 25N, rotação de 1.400 RPM e possui a função impacto. Possui luz de LED e 18 posições de torque com duas velocidades mecânicas. Bateria de lítio, capacidade de perfuração de 16mm em madeira, 10mm em aço e 10mm em alvenaria. A bateria é removível e a tensão do carregador também é bivolt. A WONDER PFV120i tem um desempenho muito parecido com os outros dois modelos que já mostrei nesse vídeo. Porém, tem a função impacto também. Mas Jair, o que é a função impacto? O impacto é uma função que algumas parafusadeiras furadeiras possuem que ajuda a fazer perfurações em alvenaria, no caso, parede. Mas como funciona? Imagina assim, quando o mandril estiver girando, além de apenas girar, o mandril dará pequenos soquinhos. Esses soquinhos ajudam a máquina a fazer perfurações mais rápido. Entendeu? Nesse vídeo que deixei no cards agora há pouco, eu mostro isso na prática. Então caso você queira assistir depois, está aqui em cima e na descrição do vídeo. Muitas pessoas têm muito preconceito com essa máquina, pois a WONDER não é muito famosa em produzir máquinas de qualidade, nível Bosch, Dewalt ou Makita. Eu confesso que até eu não era muito fã dessa parafusadeira, até a Cordeiro Máquinas e Ferramentas me presentear com uma em uma parceria para publicações no Instagram. De lá para cá, já foram dois anos de uso e se saiu muito bem nesse tempo. É claro que não é uma máquina nível profissional, porém para trabalhos domésticos, vai se atender muito bem. Eu uso ela aqui em casa para pequenos reparos, pequenos furos até em parede e ela se sai muito bem. Dos três modelos aqui apresentados, é a com maior potência, com 25 N, e a com maior rotação, com 1400 RPM. O dobro do modelo da Bosch GSR 1000 Smart. Porém, tem um ponto negativo dela, que eu não gosto muito, o tempo para a carga completa da bateria. Esse modelo, diferente do modelo da Bosch, que leva uma hora para a carga total, tem um tempo estimado de carregamento de 3 horas e meia a 5 horas. Porém, caso você tenha uma bateria reserva, ou não vá usar ela por muitas horas seguidas, isso não será um problema. E lembrando que, para analisar essas máquinas, estamos utilizando o site Ferramentas para Todos, que é hoje, o melhor site de recomendação de ferramentas. Então, caso você queira dar uma olhadinha nele, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Agora vamos para uma recomendação bônus. Muito parecida no design com esse modelo da Vonder, temos a VAP BPFI 12 4K. Possui um preço sugerido de 250 a 300 reais, bateria de 12 volts, 1.5 ampere, mandril de 3 oitavos, torque de 30 newtons, rotação de 1500 RPM, possui a função impacto e luz de LED, possui 18 posições de torque e duas velocidades mecânicas, a bateria é de lítio, possui uma capacidade de perfuração de 35 milímetros em madeira, 10 milímetros em aço e 12 milímetros em alvenaria. Sua bateria é removível e a tensão do carregador também é bivolt. No caso dessa máquina, eu ainda não cheguei a testar ela aqui na minha marcenaria, porém com base nos usuários e ficha técnica, é uma máquina boa para uso doméstico, já que conta com várias funções, como ajuste de torque e função impacto para instalações de quadro e prateleiras. Tem uma boa perfuração em madeira para uma máquina nessa faixa de preço, ou seja, para uso doméstico, está mais do que suficiente. Usando ela com moderação, a tendência é ter uma boa durabilidade. A verdade é que são máquinas limitadas até certo ponto, já que foram criadas para uso doméstico do dia a dia, ou até com uma máquina auxiliar nos trabalhos hobbies ou profissional com menos intensidade. Agora, caso você queira adquirir algum desses modelos que mostrei aqui hoje, vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo para você comprar o seu pela Amazon, que é onde eu compro as minhas ferramentas. Comprando pelo nosso link, além de garantir uma compra rápida, segura e com um ótimo preço, você também ajuda o nosso canal a continuar trazendo mais vídeos como esse. Agora, caso você queira parafusadeiras mais fortes do que essa, adivinha? Tem um vídeo aqui no canal onde te mostro outros modelos de parafusadeiras mais potentes e profissionais. Eu vou deixar ele aqui do lado para você assistir ele agora, e caso você não tenha curtido o vídeo ou se inscrito no canal, já aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.